Linha e Sônia Seti no piti-piti, yang pilih keputusanmu Aku porra pekal gondeli, lungamu ningal ke aku Aku esli lo, yang tiramu no Senajang rosok, ngempeteng lo Aku raku losok, menginsli raku Seik tak saluk, jujur aku no Mungkos diramu rasidro, senajang ato nengko Masih larut, tanik sadu mandu Ono ee, mri patlan dodo Ku jalan, tak tunggu balimu Tiga Kau tahu diriku, ku tahu dirimu Kita sudah tersendiri lagi Ku harap dirimu, mengerti diriku Tak mungkin kita terus begini Anggap saja semua itu Sebagai mimpi tidurmu Mengenanganlah masalahku Dari semua kenanganmu Yang lalu, biarlah berlalu Yang lalu, biarlah berlalu Tiga Kau tahu dirimu Aku tidak bisa berlari Tiga Tiga Kau tahu dirimu A casa É a produção Não há apalha, amor, eu quero sentir com você Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar Nós não somos mais de novo Eu espero que você conhece meu amor Não é possível que nós continuamos Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar Sebagai mimpi tidurmu Sebagai masa lalu E semak dananamu E semak dananam Uma das 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 que está fazendo E semak dananam, não é? Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar Ainda, ainda não é o que eu Seja para lárimo Seja para lárimo Seja para lárimo Seja para lárimo Atas sana Ok, terima kasih, Tonika.